A NERCEJA COMUM Familiar entre os observadores de aves que frequentam as zonas úmidas, durante o outono, inverno, é nos locais de reprodução, exibindo-se em sonoras e espetaculares paradas aéreas que faz por merecer o epíteto de Rainha dos Aras. De tamanho idêntico ao do melo preto, porém, o seu bico, pescoço e patas compridos definem-na de imediato como limícola. Na parte superior, o tom geral da plumagem é escuro e ricamente estriado, numa variada gama de castanhos, sendo a garganta, o abdômen e a parte inferior das asas brancos. O seu voo, irregular e zigzagueante é, geralmente, denunciado por um terçoac seco e tenso a fazer lembrar uma bota da borracha a sair da lama. É uma invernante comum, ocorrendo de norte a sul, potencialmente em todas as zonas úmidas, preferindo arrozais, paúis, terrenos alagados e lameiros. Ocorre sobretudo entre setembro e início de abril. Outrora, embora localizada, era uma nidificante relativamente abundante, estendendo-se a sua área de distribuição, desde a zona leste do Jerez até à Veiga de Chaves. Atualmente apenas existe uma pequena população reprodutora no planalto da Morela e em alguns lameros da zona de Montalegre. Ocorre sobretudo nos vales dos grandes estados. grandes estuários e rias, assim como em varesas com restolho de arroz e milho, e pequenos sistemas lagunares e albufeiras. Entre douro e minho, embora pouco abundante, pode ser encontrada no estuário do Cávado. Trás os montes, o único local de reprodução regular no nosso país encontra-se nesta região, mais concretamente nos planaltos da vertente oriental da Serra do Jerez. Litoral centro, a ria de Aveiro e os paúis e arrozais do baixo Mondego, como o paúl da Madriz, são os melhores locais nesta região para encontrar a narceja comum. Também pode ser vista no lagoa de Óbidos, nomeadamente no setor mais oriental. Beira interior, trata-se de uma espécie rara nesta região, existindo registros na albufeira de Hidanha e nas margens do Ponsul. Lisboa e Vala do Tejo, é uma espécie comum no estuário do Tejo, sobretudo na ponta da Erva, e no vizinho paúl da Barroca, onde pode facilmente ser vista. Também na Varza de Loures é uma espécie frequente, bem como nos paúis de Muge e de Magos. Alentejo, ocorre no estuário do Sado, na lagoa de Santo André, e em albufeiras do interior, como a lagoa dos Patos, as zonas de São Cristóvão e Elves e a albufeira do Caia. Embora menos comum, está também presente nos arrozais de Montes Velhos e Foros da Caiada e ocorre junto à barragem da Póvoa. A algarve, pode ser observada na Quinta do Lago e no Ludo, assim como nos arrozais de Estombar, na Ria de Alvor, na Lagoa dos Salgados e no Paúl de Budens. Ocorre igualmente na reserva de Castro Marinho. Ocorre igualmente na reserva de Castro Marinho.